Coloque sua espora, as botas e o chapéu. O melhor do mundo country sertanejo. Um programa com entrevistas e comentários do mundo country sertanejo. Boa noite, pessoal! Está começando agora mais um programa Portal do Sucesso aqui na sua TV web, na TV Sinec. E eu quero já começar a dar uma boa noite para a minha querida amiga Sara Rodrigues. Boa noite, Rebeca Camargo. Boa noite, galera do Face. Boa noite, TV Sinec. www.tvsinec.com.br Galera, aqui você assiste a gente toda terça-feira, das 18h às 19h. E também mandar um abraço aí para a galera de Guarulhos, canal 18hf. Beijo, galera de Guarulhos. Obrigada. Sempre pela sua audiência. Quero agradecer a essa galera toda. Porque hoje o programa promete, né, Sara? Sim. A Rebeca, olha, eu quero agradecer a essa galera do Face. Um carinho muito grande. Olha, eu fico apaixonada. Eu estou apaixonada. Agradecer a professora Flávia, né? Ô, professora. Professora, olha, eu vou te falar, viu? Eu nunca tive uma professora dessa. Agora, eu quero voltar a estudar de novo. Ela dá aula de natação, gente. Adoro. Professora, beijo, obrigada, carinho. Adorei mesmo o seu presente, o mimo. Adorei. Obrigada mesmo. Ó, vou usar. Estou maquiada com ele. Beijo, professora Flávia. Beijo para a família da professora Flávia. Beijo para os vizinhos dela, que sempre estão nos assistindo, viu, Sara? Sério? Beijo. Para o filhinho dela. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Nossa, olha, Rebeca. E o carinho no Facebook foi muito grande. Gente, olha, tanta gente que eu não conseguia responder. É sério mesmo. Hoje eu estou meio agripadinha, por isso que eu estou assim... Ah, eu também estou. É. Também, né? Olha a roupa que a gente fica usando. Gente, eu quero mandar um beijo para o meu dentista, doutor Wellington, e pela sua secretária, a Fabiola, né? Que eu esteve nos cuidados deles, né? Esses últimos dias, né? Ah, beijo. Eu fui tirar o dente do juízo, não o juízo, ok? Ah, você tirou o juízo, Re? Não, fui tirar o dente. Mulher. Não o juízo, ok? Toma cuidado com esse juízo. E hoje, Sara, eu fiquei sabendo que nós vamos ter a dança da castanhola. Ah, é? Olha, das castanholas. A Rebeca arrasa na dança das castanholas. E todo mundo vai dançar comigo. Até a Andréia falou que vai dançar comigo. A dança da castanhola. Re, me promete que você vai me ensinar como é que é. Eu prometo, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Quero mandar um beijo pra galera da Pimenta Rara. Só temos que agradecer a Pimenta Rara, né? Sim, dá uma voltinha. Vai, dá uma voltinha que eu quero me vingar da Rebeca. Sara, você já viu como tá o meu vestido? Olha, ele vai sufrir. Você tá muito linda, Ren. Que maravilha esse vestido. Gata é rima mesmo. Quase, gente. Quase. Adorei. Rebeca. Rebeca, que vestido é esse que você tá hoje, menina? E esse escolar seu, né? Esse brinco ainda. Onde que é, amiga? Tudo da Pimenta Rara. Adoramos. Obrigada, Tati, da Pimenta Rara. Obrigada, Geraldo. Valeu. Estamos sempre aqui vestindo a roupa da Pimenta Rara. Olha só. Quero mandar um beijo pra uma dupla muito boa. E é o Peterson e Lucas. Ah, eu falei com ele hoje, o Peterson. Muito bom. Estamos assistindo agora. Gente, olha. Um beijo. Beijo pra Peterson e Lucas. Esse show é maravilhoso. E promete estar aqui com a gente também. Promete, né, Sara? Promete. Eu também tô com saudade de uma dupla que é da casa, viu? É daqui do nosso programa. A dupla Juan e Roberto. Juan e Roberto é demais. Nossa, eu tô com saudade deles. Adoro o Juan e Roberto. Meninos, tu tem que vir e voltar pra cá, hein? Tô com saudade. Muito bom. E a galera no Face pede. Galera do Face. Ah, parou a minha transmissão. Ah, não, hein? Mas o meu tá ao vivo ainda. Adoro. Gente, o carinho é muito grande. Beijo mesmo. Olha, mais de 300 pessoas falando. Meu, olha, eu vou te falar. Mais de mil vocês ações que temos no Facebook. Sim, é um carinho muito grande. Quero agradecer mesmo. Gente, tô apaixonada. Ó, vou mandar um beijo daqui a pouquinho, porque acabou minha transmissão, mas eu vou falar. Mandar um beijo pra galera da Bahia também. Manda de novo depois. Que é estouro. É estouro lá na Bahia também. É estouro. Mas, Sara, vamos seguir o programa, porque hoje, ó... Simbora. É, tá corrido. Tá corrido hoje, hein? Vamos, vamos, vamos. Então, bora. Você vai cantar aqui a música hoje, Sara? Alguém me viu aqui? Não, não, não. Agora ninguém me viu aqui hoje. Então, canta aí pra nós, Sara. Simbora. Simbora. Vamos lá. Sara, com seu sucesso! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber, quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se sair de camarote, eu bebendo gela Tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote, eu bebendo gela Tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia sonhei Quer saber, quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se sair de camarote, eu bebendo gela Tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote, eu bebendo gela Tomando ciroca e curtindo na balada Só dando virote e você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Sucesso! Obrigada, obrigada, Rebeca Camargo Vou passar o telefone de contato e contrato Beijo, Lucas de Alencar Saudade, meu amigo Ele tem que vir aqui no nosso programa, né, Sara? Sim, é verdade Olha só também, mandar um beijo pra Andresa Sou fã dessa mulher Andresa, princesinha do forró, né? Arrebenta também Beijo pra minha amiga Tayane Costa E a banda de Javu, Sara, que em breve vai estar aqui no nosso programa Ah, meu Deus do céu Você acredita que eles voltaram com tudo? E eu tenho que agradecer ao Guilherme Ferreira Amo mesmo Gente, sucesso mesmo Em breve aqui, viu? Ó, prometeu vai ter que vir Prometeu vai ter que vir mesmo Estamos aqui esperando De Javu Como é que pode? Vou passar meu telefone, né? 9, 0, operadora 11, 979820319 Fala com o Sinésio, empresário, galera Sucesso em primeiro lugar Aqui o programa Portal do Sucesso Não é isso, Rebeca? É isso aí, Sara E bora continuar o programa Simbora Tá bom demais Tá bom demais Beijo, meus amigos Beijo da Bahia, né? Beijo a Bahia querida Que me acompanha sempre Beijo, Neide Paula Obrigada Tchau, gente Vamos simbora? Vamos simbora Quem vai vir aí? Ah, vem ele Que usa um chapéu igual tu Ah, e você vai dançar Vai se acabar Não, não é agora Não Ah, ele Ah, eu pensei que era o outro Mas é ele, então Mas você já viu as dançarinas dele? Como que é? Menina Adoro as dançarinas dele Mas ele tá Ele está devendo as dançarinas aqui Porque cada uma é mais popozuda que a outra Eu vou deixar um aviso pra ele Ó, fica de olho nas suas dançarinas Porque na escola elas estão fazendo maior sucesso Sim, sim Então, ele tem que tomar cuidado com ela Meninos, fiquem quietinhos Vocês não sabem nem se elas não amam Então simbora Vamos simbora Vem aí ele, o nosso grande amigo, né? Isso Vem aí, é um forró É um forrozinho pra gente dançar? É, os forrós, o sertanejo, é tudo junto Simbora Carlito Soares Obrigado, gente Vamos cantar? Bora cantar Solta que horas, tá bom? Diga amor, por favor Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Fica junto O sol não é bom quando você diz que vai embora Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me enlouquece Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem bailar, vem dançar e solte o corpo Solte o corpo Onde mais tem você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Diga amor, por favor Não diga adeus Não diga adeus Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me enlouquece Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Solte o corpo Onde mais tem você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Solte o corpo Onde mais tem você comigo, o amor é meu Quando você diz que vai embora Obrigada, gente Sucesso! Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Estou indo atrás de você Boa, boa, boa Andorinha Boa, 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 sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Oh, meus amigos É paixão demais Aguenta coração É só enchendo e derramando Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Tô bebendo e tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Estou indo atrás de você Boa, boa Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sempre está com seu par Sou igual Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Obrigada, gente Sucesso Muito bom Eita, homem Tem que ver que tu veio no meu programa Eu estava devendo essa visita Estava devendo Estava devendo Muito ocupado Mas a gente, assim que você tem um tempinho Tem o Paulo Rogério aqui Dois anos o Paulo me convida no programa dele Não deu tempo ainda Mas eu vou vir Pode ter certeza Fazendo muito show Está gostoso A pessoa não tem tempo de nada Está gostoso Em novembro a gente viaja para a Bahia Vamos ficar 40 dias na Bahia Nossa, vida boa Mas só o turnê, né? Só o turnê Qual o lugar da Bahia? Manda um beijo Urandi, Guanambi Beijo, Bahia Urandi, Guanambi, Vitória da Conquista Boa Jesus da Lapa E Irecê Estamos nesse estado Eita, meu Deus Vamos mandar um beijo também Para a Paula Afonso, Bahia Beijo, amigos Olha que nos assiste, Rebeca, direto Beijo, pessoal da Bahia Brejo do Burgo, Bahia Beijo, galera Paula Neide Zulei Todo mundo aí Obrigada, gente Obrigada mesmo Dona Nonô Cinésia Beijo Bahia é muito legal Eu sempre falo que os baianos não nascem Os baianos estreiam Eu sou baiano Ah, por isso Então está por chantar Baiano não nasce Baiano estreia Mas, Carlitos Deixa eu te falar E você, como que está? Está fazendo muitas músicas também? Graças a Deus Está lançando CD novos? Conta um pouquinho Está, o nosso É o meu segundo trabalho Está saindo o terceiro trabalho agora Porque eu sou formado em comunicação Eu sou radialista Sou apresentador de televisão E compositor Está aqui também da TV Sinec? Você apresenta? Não, aqui eu fiquei dois anos Ah, tá Depois eu saí Ficou a menina fazendo o programa para mim Aí depois agora A gente só Tem alguns que a gente patrocina aqui na empresa Mas eu não estou fazendo televisão mais Agora a gente só está divulgando o trabalho E está saindo o nosso próximo CD Sim Mas esse CD tem oito meses que está na praça Está muito recente Oito meses? Oito meses É o que? O Vaneirão? Vaneirão Vai misturar Tem um misto Tem tudo Ah, legal Gostei mesmo E composições? Quase todas inéditas Eu não gosto Não tenho nada a cor Mas são suas? 90% são minhas Olha só Eu não gosto de gravar música dos outros Assim que é sucesso Porque aquilo que já foi sucesso Eu sempre regravo Eu gravo música que não foi sucesso Ou então das pessoas que são anônimas Quantos anos de carreira? De carreira, 25 anos de rádio 25? 25 anos E por que tu usa o chapéu? Chapéu é uma marca, né? Não é porque eu sou careca, não Que é bem cabelotinho Ah, que é careca, não é Ah, Rebeca quer descobrir se ele é careca É, Rebeca A curiosidade da pessoa que usa chapéu Rebeca As pessoas perguntam Se o cara é careca Matou a curiosidade, não matou? Olha, eu também não sou careca Não, você é Mas o chapéu é uma marca, né? Pra quem gosta de sertanejo Sim, exatamente É uma marca, né? E eu devo ter Olha, o celular cobrado Casa Bahia ligando Tô ligando, cobrando pra mim, né? Eu devo ter uns 20 chapéus, né? Sim Eu adoro Todas as cores Vermelho, preto, branco, amarelo Toda cor Tá bom, depois você traz um de presente pra mim Vou mandar, vou mandar Tem um preto lá que vai ficar legal pra você Eu adoro o preto Se você tiver rosa, eu quero, tá bom? Eu tô aceitando Rosa não, mas cinza, branco, a gente tem um monte Ah, eu aceito Tá bom, vamos mandar Qualquer chapéu sendo seu, usar, sim, eu aceito Passa o telefone de contato e contrato Igual fala meu amigo Lucas de Alencar Que tu foi lá também, né? Vou mandar um grande abraço ao Lucas Eu já estive no programa do Lucas Duas vezes quando era no Pimenta Agora mudou pra cá Depois de dois anos eu retornei Um grande abraço, Lucas Eu devo estar passando no sábado agora Ou no outro sábado No outro sábado, não é, Zé? Nosso telefone é 983-12-0243 011 São Paulo 983-12-02 São Paulo Você liga e fala diretamente com o Carleto Opa, obrigada pela sua presença Obrigada, gente, fique com Deus A gente te agradece, né? Até que enfim, ó E você vai ficar no final do programa com nós, né, Carlitos? Isso, fica aqui, fica aqui Tá bom? Fica aqui Assistindo a gente É isso, gente Obrigada, gente Carlitos Soares Obrigada Só sucesso Sucesso, ó Ele ficou devendo as bailarinas dele, né? Porque, olha, meninos do Facebook Vocês estavam esperando elas aqui, né? Mas tiveram um probleminha Previsto, né? Não deu pra vir, mas outra vez Com certeza virá Manda um beijo aqui pra Claudelene Obrigada, amiga Claudelene Alves Manda beijo, Rê, porque, ó Beijo, Claudelene É fã do nosso programa E também a Tati Geraldo Já mandei beijo pra eles Mas beijo, Tati Geraldo E também a Ana, um belino Um beijo, Ana Ana, Eva Eva, um belino Era a Eva Desculpa Grande Eva, um belino Radialista, né? E também virá aqui no nosso programa em breve Em breve Isso mesmo E vamos continuar o programa, Sara? Simbora Vamos lá Agora vem ele A dança da castanhol É, a Rebeca vai mostrar os dotes delas de dançarina Vamos, simbora Vem aí, Zé Bento Simbora Juntos e misturados Zé Bento Zé Bento A nova sensação do momento Que dança é essa? Que dança da hora? Esta é a dança da castanhola Que dança é essa? Que dança da hora? Esta é a dança da castanhola Balança pra lá Balança pra cá Quero ver você dançando aqui sem parar Rebola, 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 rebola Essa é a dança da castanhola Bola, rebola, rebola, rebola Essa é a dança da castanhola Zé Bento A nova sensação do momento Que dança é essa? Que dança da hora? Essa é a dança da castanhola Balança pra lá Balança pra cá Quero ver você dançando aqui sem parar Rebola, 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 rebola Essa é a dança da castanhola Rebola, 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 rebola Essa é a dança da castanhola Essa é a dança da castanhola Bola, rebola, 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 essa é a dança da castanhola Zé Pinto, a nova sensação do momento Eita, meu Deus, compõe-se, Rebeca Pois é, tá vendo? A Rebeca tava dando bem Compõe-se, mulher, que que é isso? A Rebeca gosta dessa música, hein? Mas é mesmo, né? Você fez pra ela? Pois é, eu acho que deu certinho, o caso deu certinho com ela Olha, homem, eu acho que tu tem que contar dela, vai no teu show sempre Eu mesmo, viu, Rebeca? Agora não tem mais jeito Vocês dois viraram um par, perfeito Só que não pro seu programa, porque ela é minha Ela agora é sua, né? Ela agora é minha Mas tá ótimo, isso é maravilhoso Brincadeira, brincadeira Mas ela pode ir sim, tá contratada pra ir no meu e no seu, pronto Pronto, fica tudo junto e misturado Portal do sucesso, junto e misturado Isso, junto e misturado, obrigada pela sua presença É, muito bom, viu, sempre aqui o Zé Bento A galera gosta, né? Quando o Zé Bento vem Com certeza Sempre essa alegria E como é que é o seu programa, Zé Bento? Fala pra gente Pois é, né? Todos os sábados, aqui pela TV Sinec Todos os sábados, às 19h às 20h Programação Juntos e Misturado E terminando o programa aqui, já tem que sair correndo pra fazer a minha programação Pela Rádio CDK Music, né? Das 20h às 22h Apresentador, radialista, tudo? Tudo, a gente faz de tudo um pouco, né? Então, simbora mais de música? Pois é, agora eu vou falar pro segurança ficar de olho em mim Eita Porque o negócio tá doido, viu? Simbora então Vamos lá Simbora Alô segurança, preste muita atenção Alô segurança, vai ter briga no salão Alô segurança, sei que há perigo sim Alô segurança, fica de olho em mim Meu amor, está dançando com o outro Nós brigamos, ela quer me provocar Tô segurando pra não fazer quebra-quebra Mas se me beija ela, juro que eu vou brigar Todos sabem que eu amo essa mulher Meu amigo, se ponha no meu lugar Estou querendo reconciliação Seu coração está pedindo pra voltar Alô segurança, preste muita atenção Alô segurança, vai ter briga no salão Alô segurança, sei que há perigo sim Alô segurança, fica de olho em mim Meu amor, está dançando com o outro Nós brigamos, ela quer me provocar Tô segurando pra não fazer quebra-quebra Mas se me beija ela, juro que eu vou brigar Todos sabem que eu amo essa mulher Meu amigo, se ponha no meu lugar Estou querendo reconciliação Seu coração está pedindo pra voltar Alô segurança, preste muita atenção Alô segurança, vai ter briga no salão Alô segurança, sei que há perigo sim Alô segurança, fica de olho em mim Alô segurança, sei que há perigo sim Alô segurança, fica de olho em mim Alô segurança, fica de olho em mim Eu vou dar vontade de vir toda terça-feira Opa, está convidado O programa é bom demais Está convidado sempre Bem prático, bem pra cima Vocês estão mandando muito bem Quando eu não posso estar aqui Mas estou em casa assistindo vocês Obrigada que você veio, né Zé? Vejo que vocês são maravilhosamente bem Estão no comando certinho E é isso aí O início das noites Com certeza Terça-feira da TV Sinec Com certeza Portal do Sucesso Com vocês duas, tá? Olha só, a Rebeca está até emocionada Estou até emocionada, gente É, a Rebeca, estou, vou te falar Estou tirando um chapéu pra essa menina Sim, sim E agora, vou te falar Não, do jeito que ela dançou contigo Tu tem que tirar o chapéu mesmo Pois é Agora vou levar ela pra cantar Pra dançar Sempre a dança da Castanhola Junto com a Rebeca Você sabe que ela é sua fã, né? A Rebeca Tem que ir no seu programa ainda, Zé? Sim, sim Pra gente dançar a dança da Castanhola Aí sim Aí já está convidada Sempre que vocês quiserem Muito obrigada Muito obrigada pela sua presença Obrigado, querida Dá cá um beijão E Zé Bento Continue com a gente Zé Bento Continue aqui com a gente Sucesso pra vocês, tá bom? Com seu sucesso Tá bom Tchau E o telefone pra contato? Ele falou? O Zé não falou Ô Zé Ô Zé, volta aqui Ô Zé Bento Ô Zé, vem cá Volta aqui, volta aqui Mas rapaz Oi Me fala O telefone O telefone, pode esquecer, homem Oi Telefone pra contato Ah é, viu gente? 0 operadora 11 981 0333281 Quem quiser é só ligar pro Zé Bento Participar do meu programa E aproveitando rapidinho aqui Dizendo pra vocês que daqui a pouco Às 20 horas Zé Bento e Carlete Soares Pela Rádio CDK Music Nós fazendo aquela festa maravilhosa Um beijo, Fábio Mendes Grande abraço Beijo, Fábio Fábio Mendes Obrigado, menina Estamos esperando ele aqui no nosso programa Beijo Obrigada Tchau Beijo Agora, Sara Me conte Onde você está no final de semana? Onde eu estava no final de semana? Onde você estava no final de semana? Onde você estava, mulher O bar do Emílio, Sara O bar do Emílio Fica ali na Rua da Gávea Isso, na Rua da Gávea 156 Vila Maria Beijo, Emílio Obrigada pela parceria Valeu Olha, eu vou te falar, viu? Esse programa aqui está maravilhoso A galera sempre está elogiando Obrigada, viu gente? Pode mandar críticas também Aceitamos da mesma forma E, olha, o importante É você estar sempre junto com a gente E fazendo esse programa aqui Feliz e de muito sucesso E a gente quer fazer um quadro também, né, Sara? Quer fazer um quadro Muitas coisas aqui nesse programa E eles chegaram? Chegaram, só que estão montando os equipamentos aqui, né? Isso Chegaram atrasadinho Mas essa banda promete, viu, Sara? Vai dar tempo, promete, sim Promete, promete fazer todo mundo dançar, mexer Mas, Sara, sabe o que eu quero falar? Sim Eu quero falar da revista Viola e Rodeio Sim, essa revista é muito boa, viu? Revista Viola e Rodeio E também, né, mandar um beijo pro nosso amigo Lucy Van Braga Lucy Van Braga Beijo, meu amigo Obrigada pela parceria E, olha, você tem o telefone aí, Rebeca? Eu vou pegar minha plaquetinha aqui Daqui a pouquinho Então vamos falar da SS Camisetas? Vamos falar da... é verdade Gente, a SS Camisetas, sei lá, você pode fazer O seu uniforme Você quer estampar? Pra sua festa Vai fazer a sua festa? Quer colocar aquela foto na camiseta? Quer colocar ali o tema da sua festa? É, o banner também, né? Mamãe Mamãe do Daniel Papai do Daniel Beijo, meu filho Daniel E, olha só, gente Você pode colocar a foto na almofada Na caneca Você pode colocar uma foto na caneca Mas, Sara, lá também tem um site, né? Que eu fiquei sabendo Porque tem muita gente que fica curioso E quer acessar e ver Ai, eu quero ver como é essa camisetas Pode acessar, com certeza Que o site é www.sscamisetas.com É isso mesmo, gente Acesse o site da SS E tem uma promoção maravilhosa Nessa SS Camisetas Qual que é a promoção, Sara? Olha, 15 reais a camiseta Onde você vai encontrar uma camiseta de 15 reais Com estampa personalizada? Nossa, eu não encontro em nenhum lugar Mas, olha só, gente Mínimo de 20 peças, tá? Tem todo aí um protocolo Então, vão lá Mas faz a unidade também Só que aí não é 15 reais, né? É só a promoção Mínimo de 20 peças, tá? 15 reais Você pode ir lá na SS Camisetas E fazer aquela camiseta personalizada Seu uniforme Quer estampar o seu uniforme Para a sua empresa? Pode ir lá Na rua Chavantes Número 51 Loja 29 Eu só vou passar o telefone da SS Camisetas, tá, gente? Que é 22-91-32-83 Ou, né, que é o WhatsApp Todo mundo está tendo acesso Que é 11-9-79-82-03-19 É, isso aí, gente Vá lá e faça a sua camiseta personalizada Só na SS Camisetas Beijo, SS Camisetas E quero mandar também Um beijo para minha família Minha mãe Obrigada, mãe Está sempre aí assistindo Beijo, minha mãe Manda beijo para todo mundo Isso, mandar um beijo também Para o meu filho Daniel Que vai fazer aniversário Que daqui é sábado Eu vou estar lá No aniversário do Daniel Ganhou festinha, né? Particular De Superman Mas, Sara Deixa eu só passar o telefone da revista Sim Revista Viola Rodeio, gente Ó, o telefone Anota aí, ó 012-33-11-27-86 Ou também o WhatsApp Que é 12-9-51-19-59-07 Falar com o nosso amigo Lucivan Braga É, Lucivan, obrigada E também tem a Fábrica do Forró Aí para a galera Que curte uma banda boa É a Fábrica do Forró Que é uma fábrica Promete, né, Sara? Promete Essa banda é maravilhosa E vai estar aqui em breve É que eles estão fazendo muito show mesmo E aí, já está tudo pronto aí, galera? Está tudo pronto? Simbora, simbora Não tem problema Nós dá o nosso microfone aqui Para a galera cantar Primeiro, quero conhecer a galera aqui Vamos conhecer? Vamos apertar os nomes, né Desses rapazes bonitos, né? A Sara Que chega a fazer daqui Forró! Swing! Por favor, gente O nome de vocês Gente, o que é que é ao vivo? É assim mesmo É um programa ao vivo Por favor O seu nome, amigo? Meu nome é Pedro Aí você fica na guitarra, certo? Contra baixo Contra baixo Ó, já está começando já, viu, gente? Oi Gente, vamos lá Qual é o seu nome, tecladista? Josimar O seu amigo? Pablo Swing E você, faz alguma coisa também? Eu sou Rafael Carvalho Vocalista e compositor da Falsuim Ah, tá Você é o vocalista, né? Ah, beleza Prazer conhecer a banda Falsuim Peraí, faltou um daqui Qual é o seu nome? Ai, desculpa, moço Almir Almir guitarrista Ah, todo mundo faz alguma coisa aqui então, gente Então, bora começar Que o programa é ao vivo Então, simbora Pode estar tudo pronto? Tudo pronto Tecladista Vocalista Gente, o programa aqui é ao vivo Então tem dessas coisas mesmo Isso acontece, né, Sara? Isso Quem sabe faz ao vivo Prazer conhecer vocês todos E, gente, vai ser ao vivo hoje aqui, né Pelo que vocês estão vendo Tá uma bagunça Meu Deus do céu Mas simbora Que é uma bagunça boa, né? Vamos lá? É isso aí Vamos lá? Tudo pronto? Simbora, porraço Swing Essa é nossa, hein, legal Essa é porraço Legal Pra que vocês terem Sine E ela sobe a mão na mesa E fique pinadinha E fique pinadinha E bebe whisky, cerveja Tem que ir a caipirinha Tá misturando tudo E fique pinadinha Agora e fique pinadinha E eu vou gritar Arrastado, legal Aqui, S.S.S. É pra tocar no paredão de São Paulo, legal Eu já não sei mais o que faz Quando ela tá demais E tá daquele jeito Delícia do papai Chega com as amigas louquinhas Querendo farra Ela se destaca No meio da balada DJ salta batida Que eu começo a passar mal Vem com ela na pista Dançando sensual E de vestido coladinho Sou fonte das gostosa Olha a dança do Arrocha Dança do Arrocha Meu alvinho assim Poga e vira aquele E meus alvinhos Tudo bem Vou pra empinar Ela põe a mão na mesa E fique pinadinha E fique pinadinha E bebe whisky, cerveja Tequila e capirinha Tá misturando tudo E tá ficando E ela põe a mão na mesa E fique pinadinha E pebe whisky, cerveja Tequila e capirinha Tá misturando tudo E tá ficando pinadinha Já não sei mais o que faz Quando ela tá demais Tá daquele jeito Delícia do papai Chega com as amigas Louquinhas querendo farra Ela se destaca No meio da balada DJ solta batida Que eu começo a passar mal Vem com ela na pista Dançando sensual E vestido coladinho Sou fonte das gostosas Dança do Arrocha Dança do Arrocha E se empolguem Vira aquele uso E meus alvinhos Tudo bem Pra empinar E ela põe a mão na mesa E fique pinadinha Vai E bebe whisky, cerveja Tequila e capirinha Dá misturando tudo E tá ficando E ela põe a mão na mesa E fique pinadinha E bebe whisky, cerveja Tequila e capirinha Dá misturando tudo E tá ficando Vai legal Fique pinadinha Bota pra gerar Meu guitarra E se forra Se ligar A toda galera Que tá curtindo a televisão Que aí O meu cara iniciará Aquele abraço Valeu Vamos de mais sucesso Legal Simbora De mais um sucesso Essa banda que é show Forró Swing Simbora O que que acontece Essa aí Sara Simbora Boca maçã É bom Diz aqui a força Que na pressão Meu irmão E aí O nosso 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 E aí O nosso O nosso Vem Eu sei você E não tem jeito, já tirei você do peito, sofri e putinha Estou me vendo, já estou desesperado, estou maluco, apaixonado pra você voltar O tempo é fácil, você diz que não tem jeito, que já me tirou do peito, sofreu por me amar Está vivendo um novo romance, esse amor não é só um lance, eu não vou mais chorar Me digo, por que você agiu assim? Por que você fugiu de mim? Hoje sou pra quem tá do lado, sem você do meu lado, minha vida é tão ruim Por que você me enganou? Me envolveu com tanto amor Exijo a sua reposta, mas tá tão quente e gosta, quero explicação Sou foneiro, mas jovem, eu tô rosto ruim, meu patrão O nome tá bom? Tudo bom? Vai! Satisfação, está aqui na CBC Deck Grandes apresentador, a Sarinha A Rebeca, perdão Rebequinha Vem! Vi me dizer sem você, não tem jeito, já tirei você do peito, sofri por ti Estou vivendo, já estou desesperado, estou maluca, apaixonado pra você voltar O tempo passa e você diz que não tem jeito, que já me tirou do peito, sofreu por me amar Está vivendo um novo romance, esse amor não é só um lance, eu não vou mais chorar E aí, me diga, por que você agiu assim? Por que você fugiu de mim? E hoje sou pra que calado, sem você do meu lado, minha vida é tão ruim Por que você me enganou? Me envolveu com tanto amor Exijo a sua resposta, maltrata o que te gosta Eu quero explicação Por que você agiu assim? Por que você fugiu de mim? Pois sou pra que calado, sem você do meu lado, minha vida é tão ruim Por que você me enganou? E aí, me envolveu com tanto amor Exijo a sua resposta, maltrata o que te gosta Quero explica, explica, explicação Oh, suígue Toda a alma desenvolver do Brasil, patrão, se eu só encontro aqui Mais suígão, suíga, suígão E aí, nós vamos E aí, e aí Aqui está o sucesso Aqui no programa Portal do Sucesso Parabéns, parabéns Forró swing É um swing danado mesmo, gostei Gostei, então de parabéns Fizeram ao vivo, a gente, quem sabe faz ao vivo mesmo É porque ao vivo é assim mesmo Mas gente, vocês cantam muito bem Adoramos, parabéns Olha só, né, Sara? Qual o seu nome? Fala de novo, porque Estava uma bagunça, ninguém entendeu nada Ah, tá Sim, pode Então, Sara, é o seguinte, meu nome é Rafael Carvalho Eu sou compositor E cantor da Forró Swing, né? E é o primeiro CD Já tem o primeiro CD gravado Então, assim, ainda não A gente está com um projeto novo Porque é a primeira vez Que a banda está se apresentando Em um canal de televisão E, assim, a banda Praticamente Existiu o Saborear, né? Que era a Balancear Que era a Cassulinha de São Paulo Sim Hoje, no ano de 2016 É Forró Swing Ah, gostei Massa mesmo A gente tem mais ou menos Então, de parabéns E esperamos o CD Ser lançado aqui também Já que é a primeira vez Em um programa de televisão E vocês cantam muito, né? Com certeza Sim Estamos de parabéns E o outro Pergunta o nome do... Qual canta o teu nome, moço? Sou o Paulo O Paulo, o Paulo Swing também Sou o vocalista e compositor É? É família? Como é que é aqui? Amigos Amigos Estão de parabéns Tem nada de primo, né? Estão de parabéns Adoramos mesmo Fizeram ao vivo E estão convidados A vir novamente Quanto tempo que a banda já está? Nove meses Nove meses? Mas estão muito bem Já está maior sucesso, né? Já estão bem ensaiados Já estão prontos para ir Para o sucesso mesmo É isso Realmente Viu, Sara? Eu gostaria de dar um recadinho aqui Pode? Claro, deve, amigo Por favor Focar nessa Na Andréa Foca na Andréa É o seguinte Eu quero dar um alô Para a galera da Bahia Que é a cidade onde eu nasci De onde eu vim É minha terra natal Beijo, Bahia E amo demais a minha Bahia, tá, gente? Em breve, Forró Swing estará presente Aí na Bahia, tá? E mandar um alô também Para a galera que acompanha Forró Swing Está sempre presente nos shows Dizer que sábado passado Estivemos no CTN Que praticamente 8 mil pessoas Estava muito bom Forró Swing lá Entendeu? Então assim É a segunda vez que a gente votou no CTN E já está com data marcada Para votar de novo E é isso daí, gente Forró Swing Logo, logo vai crescer, né? Não, já cresceu Já está crescendo Cantando do jeito que vocês estão cantando E encantando Está maravilha Já é sucesso Com certeza É isso aí também Eu quero mandar um alô Para toda a galera do Ceará Minha cidade natal Minha terra querida Minha mãezinha aí Me vendo ao vivo Pela primeira vez Aquele abraço Para toda a galera do meu cariri Beleza? E a toda a galera de Santo André Também que curte Forró Swing Em nome de DR Produtos de limpeza em geral Adega do cheiroso Açaí do cordeiro Esse patrocinador forte E o telefone Que fala E o Sérgio Silomoda Pode ser Telefone para contato Pode ser dois Tu um, eu, eu Telefone para contato Nove Quarenta e quarenta e três Doze, nove, dois Beleza? Falar com o Pablo Swing Sara O tecladinho também Quer dar um recadinho? Eu gostaria de mandar um Uma abraço especial aí Para a minha tia Ivete Que sempre está me apoiando Dionísio E a Dejanira Modas Que a gente não pode esquecer Que está praticando Forró Swing Opa, beijo Dejanira Modas E o nosso guitarrista aí Que sempre está acompanhando nós aí O Almir Obrigada, obrigada Almir Quer mandar um beijo Manda um beijo para a galera também Um alô para a galera de Santo André aí E a minha Bahia maravilhosa Epa Esquecendo o meu grande amigo também Júnior da banda Forró Cheiro de Mansã Isso Sempre está dando aquela força Para o Forró Swing Valeu Obrigada Forró Swing Valeu Sucesso E continue aqui com a gente Novamente E dá um beijo 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 Porque vou beijar todo mundo É muita gente É um beijo coletivo Beijo, valeu Olha, a galera adorou mesmo Tenho certeza Que a galera do Face Curtiu mesmo Essa banda maravilhosa Sara Vamos mudar de assunto Eu fiquei sabendo que semana passada foi o seu aniversário Isso sim Você ganhou presente, mulher Ah, eu ganhei Olha, mandar um beijo para o meu marido O que você ganhou de presente? Ganhei da minha prima linda Obrigada Adorei os presentes Gente, olha, tanto carinho Obrigada a galera do Face Gente, eu estou Olha, eu adoro Eu fiquei muito feliz O carinho é muito grande Viu, do pessoal do Face Mas Sara, me conta mais Muito grande mesmo Quantos anos você fez, Sara? Mãe, pai Meu marido Meu filho Nossa, teve flores Nossa, o que é isso? Agora todos juntos Vamos lá Vamos lá, gente Parabéns Parabéns Hoje eu queria que dia mais feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente vai viver É big É big É big É big É big Ô, minha irmã querida Mano, pela primeira vez aqui Obrigada Sara, ela tem uma coisa pra te falar Obrigada Ai, gente Ó, que é isso, hein? Obrigada, Brina Primeira vez Quero agradecer Linda Ó, o nome dela é Maria Maria Obrigada Obrigada, linda Obrigada Amo Eu amo essa família, viu, gente? Olha Olha, olha Vou falar não Mas a minha irmã é linda, né, gente? É coisa de irmã É coisa de irmã Agora deixa eu falar Ó, calma Vamos lavar os panos sujos aqui, né, gente? Rebeca Essas duas aqui eu amo, viu? Mas a gente briga que são Rebeca, obrigada Ó, peraí Ó, Sara Toda que sabia O Zé Bento Carlitos Todo mundo aqui era cúmplice Todo mundo Cúmplice de um resgate Todo mundo era cúmplice Eu vou matar todos eles Inclusive você Por isso que eu achei Eu falei Rebeca, você bebê hoje Porque eu só via essa menina Ia pra lá Ia pra cá Vinha pra cá Nossa, adorei a surpresa mesmo Gente, tô muito feliz Ó, foi ideia minha Da Maria Obrigada Da Dona Maria Da produção de todo mundo aqui, viu, Sara? Nós gostamos muito de você Ai, obrigada Que Deus te abençoe cada dia mais Né? Obrigada, gente Faltou aquele abraço Depois eu te dou aquele abraço gostoso Obrigada Olha só E gente, aqui, ó Ela quer falar Ainda não deu discurso O discurso da irmã Eu quero agradecer a Rebeca, né? Por me convidar Quero agradecer a Amanda Minha chefe Por ter liberado Obrigada Obrigada, Amanda Por causa dela que eu estou aqui Obrigada por ter me liberado Amandinha Você está aqui no meu coração E quero te parabenizar também Obrigada, Amanda Dizer que você é muito especial Pra todos nós Obrigada, Amanda Estou aqui representando a nossa família Obrigada Nem todo mundo pode estar aqui Mas a gente quer agradecer Obrigada mesmo Por você ser minha irmã Por você fazer parte da nossa família Dizer que você é uma mulher guerreira Batalhadora Que corre atrás dos seus sonhos Obrigada E dizer que você merece muito esse sucesso Que vocês estão fazendo Vocês duas Que o programa está estourando aí Está bombando Eu estou sempre ligadinha ali Nas transmissões que vocês fazem Já dá para ser apresentadora E é isso E eu te amo, Amanda Você é muito especial pra nós Que Deus abençoe Sara, sua família veio aqui Que Deus abençoe vocês Obrigada, obrigada Obrigada, prima Imagina Adoro mesmo Nossa, obrigada Depois eu dou um abraço nos amigos aqui Todo mundo sabia Eu amo Eu quero dar um abraço Na galera do Face Gente, olha Muito carinho Gente, olha Muito carinho mesmo Olha Tanta gente Que eu não consegui responder todos Mas eu quero falar Beijo Obrigada Obrigada Um beijo em coração de todos Obrigada Galera da Bahia Todos, todos Brás Todo mundo Obrigada mesmo Viu, gente Todos aqui Da produção Rodolfo Andréia Rodolfo A minha tia A minha tia Tia Tia, vem aqui Tia Te dá um abraço também Ela não quer aparecer Ela não quer aparecer Mas eu te dou um beijo A minha mãe Meu irmão Todos Estou muito feliz Não precisava fazer Essa bagunça Gente, por isso que a Rebeca Rebeca Eu percebi que ela estava toda doida hoje Eu falei Rebeca tomou umas, viu Escondida da mãe dela Ai gente Obrigada mesmo Obrigada Estou muito feliz Mesmo E vamos terminar o programa, né Re, que eu acho que já passou o horário, né E faz tempo E vamos terminar o programa Todo mundo junto cantando parabéns pra você Ah, meu Deus Ai, obrigada Vamos lá, gente Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E assim acabamos o programa Portal do Sistema Valeu, gente Obrigada, galera Obrigada 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 Valeu Alguém me viu aqui? Não Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Carro com terra Se na balada Fica na balada A turma tá sabendo Ninguém pode falar nada Se não a casa cai pra todo mundo Carro com terra Se na balada Fica na balada A turma tá sabendo Ninguém pode falar nada Se não a casa cai pra todo mundo Todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Tá lotado, tá bombado Pra completar a festa ainda é roupa em barra E tem solteira E tem solteira, tem casada Decidida, mão amada Tem as preparadas Tem as santinhas As que não valem nada Alguém me viu aqui? Não Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Não Eu também não vi ninguém Eu também não vi ninguém